Está presente da pessoa naquela época do Guilherme Zavacaro, depois do Ismael e da Verena, do Arião, do Bonfim e todo um grupo. Graças a esse trabalho significativo da Sanepar, nós estamos concorrendo em nível nacional dentre 250 projetos de melhores práticas, o nosso projeto está entre os 20 melhores. Então nós fizemos todo o esforço de trazer hoje o coral da Sanepar como um reconhecimento desse belíssimo trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na Vila Azulí. Muito obrigado a vocês e boa apresentação. Obrigado. 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 Obrigado.